Gente, as escolas da Rede Estadual de Ensino aqui de Três Lagoas estão recebendo melhorias. Algumas estão passando por reformas antes do início do ano letivo. O ano letivo da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul neste ano começa no dia 21 de fevereiro e o término das aulas está marcado para o dia 30 de dezembro de 2024. O recesso escolar acontecerá entre os dias 17 e 31 de julho, conforme o calendário divulgado pela Secretaria Estadual de Educação. Já o início das atividades para professores e demais funcionários das escolas começa no dia 1 de fevereiro, nas 348 unidades escolares e centros da Rede Estadual nos municípios de Mato Grosso do Sul. A formação continuada, voltada para a preparação das equipes escolares, acontece entre 8 e 20 de fevereiro. Em Três Lagoas, algumas escolas estão passando por reformas, mas segundo a Coordenadora Regional de Educação do Estado, Marisete Bazé, as obras devem ser concluídas antes do início das aulas. A escola Luiz Lopes, que está sendo reformada, mas com compromisso de entrega para o início das aulas, e a escola Fonspena também, ela será entregue antes das aulas iniciarem. Atualmente, Três Lagoas tem 4 escolas funcionando em período integral. A meta do Governo do Estado era aumentar o número de escolas em todo o Mato Grosso do Sul, funcionando em tempo integral. Entretanto, em Três Lagoas, por enquanto, não será possível aumentar o número de unidades em tempo integral. Olha, nós temos a escola João Ponce de Arruda, Luiz Lopes de Carvalho, a escola Bom Jesus, e o Jomap, que tem duas salas, né, é parcial, de escola integral. Nós não temos mais aqui em Três Lagoas como receber uma escola integral, né. Depois que construir essas salas, quem sabe. Hoje nós não temos mais, mas essas funcionam muito bem, tem vaga para quem quiser. Nesta segunda-feira, dia 15, iniciou o período para os alunos da rede municipal e estadual atualizarem o cadastro para ter direito ao passe escolar. A Secretaria de Educação já está profidenciando toda essa documentação. Os pais podem ir até a escola, pegar o papel, mas só pode levar na Secretaria dia 15, que é a partir do dia 15 que eles vão receber para fazer a carteirinha. A Coordenadora Regional de Educação, Marisete Bazé, destacou também sobre o processo de contratação de professores para a rede estadual. Teve aí o processo seletivo esse ano, né, e esse processo seletivo ainda não foi concluído, já saiu em diário oficial, e aí vai ter a lotação, né. As aulas começam dia 9 de fevereiro. Naturalmente, início de fevereiro, a gente já vai estar fazendo essa lotação desses professores, tanto dos efetivos como dos convocados.